Quase 200 atletas, 9 cidades diferentes. Aqui, quando eles vencem, os torcedores vão à loucura nas arquibancadas. Nem todo mundo consegue trabalhar com a perda, e perder, né? No jiu-jitsu, todo dia você tá perdendo e ganhando, e evoluindo, e deixando você cada vez mais forte. E a gente usa isso pra vida, né? Sempre quando a gente fala, o cara tá com o golpe encaixado, e a gente fala assim, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, e mesmo assim pega, a gente pensa não só na arte, mas na vida. Ela vai te derrubar, você vai lutar, e ela não vai te pegar, ela não pode te pegar. E hoje aqui a gente vê que muita gente acredita nisso, né? Bota o seu filho, é professor também que acredita nisso, é família que acredita nisso. Então o jiu-jitsu muda a vida das pessoas mesmo, mudou a minha. O evento faz parte da primeira Copa Kimono Kaisara de Jiu-Jitsu. Fico muito feliz de ver o ginásio hoje, com essa arquibancada lotada, a sua grande maioria de crianças e pais, e de professores, que incentivam essas crianças a praticar em esporte. Especialmente esse esporte, né? O jiu-jitsu, enfim, as artes marciais, que trazem muita disciplina pras crianças. Então a gente fica feliz de poder ter esses projetos também na Secretaria de Esportes. Parabenizo aos professores também, que sofrem bastante para manter projetos fora daqui, né? Então nós temos pelo menos mais três ou quatro projetos na cidade que não têm a participação direta da Secretaria de Esportes, mas que eu sei que abrigam bastante crianças também. Então a gente fica muito feliz em poder contribuir também com esse campeonato. A competição é regional. Trouxe atletas de várias cidades do Paraná e Santa Catarina. A Isabela veio de Guaraqueçaba. O que você mais gosta nesse esporte? Não sei, não saberia explicar, assim, mas tudo. Mudou a sua vida? Mudou. De que forma, assim, você imagina que tenha mudado? Tanto na minha alimentação, quanto no meu corpo, assim. Ele... eu emagreci bastante. Obedecendo mais os pais? Sim. Disciplina? Sim. Bom, você já é campeã, né? Sim. Você acha que leva uma medalha daqui para cá? Eu espero que sim. Eu acho que sim. Além da competição, o evento discute a importância do esporte. O campeonato abriu espaço para centenas de crianças que fazem parte de projetos sociais ligados ao jiu-jitsu virem lutar com toda essa estrutura profissional. Diretamente de Antonina, a galera do projeto Tatame. Iniciativa que leva esporte de graça para as crianças da cidade. A partir do momento que a criança, o jovem ou o mesmo adulto começa a praticar, ele entende a doutrina, a disciplina, o respeito ao próximo, né? E é uma família. O jiu-jitsu, que é a nossa arte marcial, a qual a gente está falando aqui, ele só gera o quê? Situações boas. União, amizade. O grupo veio forte. O grupo veio forte. Está todo mundo bem treinado, todo mundo duro. E fazer o melhor aí, né? E toda essa garotada que está aqui hoje, sabe bem a importância do esporte para a vida deles. Eu, tipo, vivia muito estressado, sabe? Em questão de escola, assim, também, tal, né? Muito trabalho e tal, as coisas da escola, né? E às vezes, tipo, ficava enfurnado em casa, jogando, às vezes no celular, fazendo outra coisa. E isso meio que começou a virar um tédio para mim. Estou tendo uma evolução boa. Estou gostando. O que você fazia antes, que você deixou de fazer, depois que fez isso? É, eu ficava em casa só, dormindo, jogando. Agora eu estou vindo treinar, estou querendo competir, ter uma evolução melhor. E toda essa garotada recebe forças aqui, da arquibancada. A maioria deles trouxeram torcedores muito especiais. Os próprios pais. O Anderson e a esposa Ana reservaram o dia para torcer pelo Natan. Vai ter torcida boa. Vai. Vai. O que o senhor acha que o esporte acrescenta na vida dele é bom? É muito bom o desenvolvimento dele, né? Ela gosta bastante também, tem ajudado muito. E a senhora é a mãe? Sim, sou a mãe. Vai ter muita torcida? Muita torcida. O que você achou? Tá bom, todo mundo veio torcer por você? Vai ter uma boa luta, né? Uhum. O que você acha? Você gosta do esporte? Uhum. Sim. Então tá bom, boa sorte para você. Tá bom. A Tânia veio de Antonina torcer pelo Gabriel. Ele também faz parte de um projeto social que já revelou muitos talentos paranaenses. Se depender da torcida dela, o filho vai sim subir no pódio. Veio garantia a torcida. Com certeza. Sempre. Tá pronto. Tá pronto. Bom, e aí? O que você acha? Vai levar orgulho lá para a Antonina? Ah, vou tentar. Vai tentar pelo menos, né? Vou. Boa sorte para você, então. Obrigada. Orgulho demais isso. Sim, muito. Se depender da sua torcida... Já levamos para casa, já. O esporte é isso. Responsabilidade social aliada à competição. Se depender da prefeitura de Guaratuba, o amanhã terá muito mais oportunidade para o Lucas, para a Isabel. Essa ideia de investir no esporte, de investir em outras áreas aqui no município foi um grande desafio para a gente. Muita gente olhando de cara feia, achando que não ia dar certo, né? E você chegar nesse momento e ver o quanto o povo abraçou a ideia de você poder contar com a participação de equipes de todos os municípios do litoral aqui conosco, nesse sábado, que cedinho é uma alegria muito grande. Sem falar que quando você investe no esporte, você investe na... Todo mundo sabe, você investe na saúde, mais qualidade de vida, mas acho que quando você fala também na arte marcial, você traz o componente do respeito, do disciplina, dos valores da arte marcial para as crianças e, consequentemente, para dentro de casa.